E aí pessoal, começando o jogo novo aqui, série nova no canal, é o Trine 3 Para finalizar a trilogia, que já tem aí o Trine 1 e 2 no canal E esse aqui é bem diferente dos outros Trine que a gente já jogou Porque esse aqui é tridimensional, vou tentar jogar ele em co-op Ele está todo em português aqui, jogo multijogador local No caso aqui eu vou jogar com o Felipe, ou melhor dizendo Henrique e Vinicius Escolhe aí Vinicius Nossa história começa na Academia Estral O melhor lugar para o aprendizado de magia de todo o reino A Academia guardava segredos mágicos nas suas câmaras E os bruxos tinham jurado evitar que eles caíssem em mãos erradas Mas o monstro persistente e feroz estava determinado a adentrar os portões frontais Estranho, o monstro é imune à nossa magia Com todos esses incidentes na nossa Academia, estou começando a pensar que precisamos de ajuda externa Eu serei livre Precisamos de ajuda, precisamos dos nossos heróis No caso eles precisam de mim e de Vinicius Porque Henrique é dispensável Da hora, até um mapa azul aqui Eeeeh... Eeeeh... Ai, da hora Beleza, vamos entrar logo aqui É, tem uma quantidade de itens que a gente tem que pegar 50 Triângulos Abrir novos locais Com problemas no reino Quem poderia salvar o dia? Ora, é claro Dos três heróis da nossa história Amadeus, Pontius e Zóia Muito tempo atrás, todos eles viviam vidas ordinárias e comuns Os destinos dos reinos não estavam por um fio por causa de suas ações Não até um encontro fatídico ter mudado suas vidas para sempre Quando eles descobriram Triângulos O artefato da alma Naquele momento, Pontius Um cavaleiro de grande coração e protetor do povo Ocupava-se trabalhando Ele procurava um ladrão Que roubou uma ovelha de uma pobre família camponesa O bandido inútil se escondeu em algum lugar dessas ravinas Vão pegá-lo e salvar aquela ovelha Ou meu nome não é Pontius, o bravo Um triângulo aqui O botão de torrada E aí E aí Ah Agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela foi feita, pode falar Isso aí não... Ela tá correndo... Cadê ela? Ah, deve ser pra subir ali, a gente já tinha subido Aperta o ar aí ou... Ah, sou eu Ah, é pra pular Ah, traz ela pra cá Aperta que a minha cor é mais amarela Aperta que a minha cor é mais amarela Aperta 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 Que bom... deixaram-me ir para trás Eu tô amarrada aqui Até agora Pera aí! Vai aqui, ó! É, tem que fazer subir essa porta pra gente pegar. Tem que quebrar a caixa aqui. Eu vou abrir caminho por essas cavernas e encontrar aquele ladrão nojento. Pera aí, vem cá. Foi eu. Pera aí, bora quebrar o baú. Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Boa, gente! Céu dourado, né? Céu dourado ali! Aham Será que... Oxi Ou quebrar Ah tá, era só pular e quebrar, acho que é só pra ajudar a gente a subir aí mesmo Já subiu Vou subir lá Boa Solte a ovelha e eu deixarei você ir O ladrão da gama Ah, mas esta é minha ovelha Deve estar me confundindo com outra pessoa, bom senhor Eu... eu peço desculpas por tê-lo ameaçado Foi meu e... o seu ladrão canalha O que é isso? O que é isso? Olha aí É cá Ali outra caixa O que é isso? Tem que pular lá ó Bora já Aqui ó É só que o outro O que é isso? O que é isso? Claro, eu larguei, vei Achando que tinha chegado Oxi Que doente Opa, não caiu O que é isso? O que é isso? Eu pensei que era um avião O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tá lá em baixo Quebra essas caixas Essas caixas Será que tiver mais perto Acho que essa aqui Ah Olha o ar, velho Tô olhando pela chamba Esse bicho até chegar no chão Se não tiver chão, quer dizer Se não tiver parede, né Se bater O bicho O borboleta Felipe É o que eu creio daqui O bicho É o que eu creio daqui É o que eu creio daqui É o que eu creio daqui Valeu boa É, mas como ainda não ensinar acho que a gente ali... Bora que bom que tem o meu confiável escudo pipa lá atrás tem coisa o meu colei logo é da de jeito mais bom que desce mais do que isso tá quebrado já aliás tá abatando é a barriga ó aqui ó eu vou pra lá eu acho que é uma coisa aqui ó faltam oito tô lá vou quebrar mais bora quebrar aqui pra frente aí ó onde tem esse brilho valeu já desmoronou né aí vai quebrar na tela cara morri morri faleci faleci ah tá isso aqui é pra isso pra gerar é lerdo é velho pô Erick se prendeu de novo não pronto agora é lerdo pô passa aí morri 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 ai ele não morre não cara que não morre é água pera aí faz isso em cima dessa parede faz isso em cima dessa parede não tinha nada não tinha nada não tinha nada qual é que vocês fazem essa porra qual é que vocês fazem essa porra A B cuidado pra não quebrar aí cuidado pra não quebrar aí paga o da frente paga o da frente paga o da frente pegou a minha palma pra cá pra aí mesmo fica aí não você é R fica aí é R de quebrar de quebrar a supe é? não 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 eu vi a cara da morte amiga ela tinha cara de Felipe é a minha cara da morte não a minha cara eu eu solto É pra lá que a gente vai Pula aí, Henrique! Assim que você prende a tela... Pronto Pô, daria até um botão aqui de forrer, né? Ali está o maldito ladrão Aquela pobre ovelha vai virar comida de goblins Se eu não fizer alguma coisa Agora eu vejo esse machinete Meteorias Henrique morreu Aí não é mesmo Se eu pular por aqui Tem uma caixa aqui Dá pra subir por aí É 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 Agora acabou pra eles Então é isso pessoal, cerrando aqui a primeira gameplay de Prime 3 Espero vocês no próximo vídeo pra mais um co-op Com Henrique, Felipe e Vinicio Valeu a todos, obrigado Fui